Uma pesquisa recente mostrou que a substância do Viagra está associada a uma redução no risco de desenvolvimento do Alzheimer, mas os médicos alertam que essa descoberta ainda precisa ser replicada em estudos clínicos. Reportagem de Vitor Moraes. Um estudo realizado pelo Instituto de Medicina Genômica da Cleveland Clinic dos Estados Unidos e publicado na revista científica Nature Engine, relaciona o uso do Viagra a uma possível redução de 70% na incidência de Alzheimer. Pesquisadores analisaram um banco de dados com mais de 7 milhões de pacientes. No ano que vem, os estudos devem entrar na fase de ensaio clínico randomizado ou fase 2, quando será testado efetivamente a redução do risco de desenvolvimento do Alzheimer. A equipe de pesquisadores americanos indica ainda a possibilidade do medicamento ser no futuro uma possibilidade de tratamento para outras doenças, como Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. O médico brasileiro José Campos Filho é cauteloso e diz que o estudo ainda está numa fase inicial. Segundo o geriatra, no ano que vem, pesquisas mais avançadas serão capazes de oferecer conclusões mais assertivas. Sem dúvida, é algo que é potencialmente bastante promissor. Vamos pensar que é uma medicação que já existe, já é bastante estudada, milhões de pessoas consomem no mundo inteiro, então podemos pensar que nós temos bastante segurança para utilizar a medicação. Mas ainda não temos nenhuma questão de certeza do quanto a medicação pode ser favorável, tanto na prevenção quanto no tratamento da doença de Alzheimer. De acordo com a AMS, 55 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Esse número pode aumentar para 78 milhões em 2030 e chegar a 140 milhões de pessoas com a doença em 2050. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros sofrem com a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados a cada ano.